A segunda colocada foi a Lauren Boyle, atleta da Nova Zelândia, medalhista de bronze no Mundial do ano passado. Ela fez 15,55,69 e esse é o segundo melhor tempo do mundo nessa temporada. Uma diferença de 27 segundos entre a Ledeck e a segunda melhor nadadora do mundo nessa prova dos 1.500. Quinta medalha de ouro dela na competição, ela conseguiu bater dois recordes mundiais e não bateu um terceiro recorde mundial, que teria sido seu primeiro nos 800, na primeira prova que ela nadou, mas por muito, muito pouco. 26 centésimos apenas, realmente vive uma fase excepcional, se no campeonato americano, duas semanas atrás, a Ledeck já estava voando na piscina e mesmo assim, sem estar 100% da sua forma física, não estava totalmente descansada, duas semanas depois, a gente está acompanhando esses grandes resultados. O destaque individual, a americana Kate Ledeck, num dia especial de quebra de recorde mundial, mais um dela, e também de presença, eu diria, maciça de brasileiros, são 19 atletas, 6 deles, em finais nesse último dia do evento. Bom dia, Alexandre, por certo. Bom dia, amigos. Eu acho que um dia, talvez, possa ser o melhor do Brasil. Se as coisas acontecerem como devem, os 50 metros lá do Livre Feminino, aí nós temos duas nadadoras na final, a Etienne Medeiros, que pra mim é a melhor nadadora brasileira nessa competição, quebrou pela primeira vez no 25, segundos no 50 Livre, até a Graciele Hermann, que é a nossa campeã brasileira, e depois nós temos dois nadadores na prova masculina, que é o Bruno Fratos e o Marcelo Quereguini. O Bruno Fratos é o segundo melhor tempo do mundo, vai ter uma pedreira contra o Anthony Erwin e o Nathan Eder, quer dizer, uma prova muito difícil, mas uma prova que pode ser decidida no detalhe, e acho que o Bruno, inclusive, pra mim, é o favorito pra disputa. Os 200 peito masculino, nós temos aí tanto o Thales Cerdeira como o Thiago Simão, chegaram à final, e tem os 200 medley, não pode esquecer do Thiago Pereira, né? O Thiago Pereira que faz uma disputa, não classificou muito bem pela manhã do 2-0-0, mas olha, eu vi a prova eliminatória, eu acho que o Thiago deu uma nadada tranquila pra entrar nessa final, e vamos ver como é que ele faz agora, porque enfrentar o Michael Phelps e o Tyler Clary não vai ser fácil. E o Kozuki Rajino, japonês, que é o melhor tempo do mundo nesse ano. Verdade, pro Ciel de Mariana Brochada, o nosso time pra natação, pra acompanhar o Pan Pacífico de natação, no último dia de evento, quarto e último dia de evento, que vai terminar com os revezamentos, perspectivas para esses revezamentos do Brasil, Mariana, mais tarde. Uma empolgação muito grande depois do revezamento de ontem, né? O 4x100 medley livre no masculino, tudo bem que agora é o 4x100 medley, né? A gente já tem um pouquinho mais de dificuldade, principalmente pra brigar ali pela medalha de bronze novamente com a equipe japonesa. A equipe japonesa vem muito forte nesse revezamento, mas sempre na expectativa, quem sabe, de finalizar esse último dia de finais do Pan Pacífico com mais medalhas e, por que não, literalmente na última prova do dia, no 4x100 medley no masculino. E falando em medalhas, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, na nossa transmissão, a gente dá uma olhada. Falando em medalhas. Nas medalhas que o Brasil conseguiu conquistar na competição, duas medalhas de prata, uma medalha de bronze, a medalha de bronze de ontem no revezamento, duas medalhas de prata, começando com o Léo de Deus nos 200 Borboleta. É, que estabeleceu sua melhor marca pessoal, né, na carreira, 1,55 e 28, o Léo também, pra mim, é o melhor brasileiro na competição, vem nadando muito bem, nadou muito bem essa prova 200 Borboleta, ontem também na final dos 200 Costas e também nadou muito bem a dos 400 livre. O Felipe França, no dia seguinte, no Sem Peito, conseguindo mais uma prata pro Celte. É, o Felipe França realmente se recuperou, nadou pra 59 mais uma vez, perdeu essa prova no detalhe e trouxe ele de volta pra o ranking mundial. E o revezamento de ontem, esse sim, foi sensacional, o Brasil chegou a estar na liderança, nós alternamos liderança contra a Austrália e os Estados Unidos, mas esse terceiro lugar veio de bom tamanho e botou o Brasil de volta no mapa mundial da prova. Exatamente, em relação também à perspectiva desse revezamento, né, sem o Matheus Santana, que foi campeão do mundo olímpico da categoria abaixo de 18 anos, né, dos Jogos Olímpicos da Juventude, aliás, evento que a gente foi mostrando, exibindo desde o último domingo, essa prova do Sem Livre, a gente mostrou, sem falar também do Cesar Cielo, quer dizer, a perspectiva num curto, talvez até médio prazo nessa prova, é muito animadora. São os dois melhores nadadores do Brasil, né, o Sem Méticos Livre do Cielo e do Matheus, nesse revezamento deve ficar ainda mais bonito. São 15 países, mais de 200 atletas de 15 países, Brasil na quinta colocação no total de pontos, a gente tem duas, digamos, classificações por medalhas, aquela tradicional que a gente acompanha das Olimpíadas também, e essa classificação por pontos, Brasil somando seus pontos e hoje, com expectativa, o Brasil tem seis atletas na água, na piscina, em Gold Coast, na Austrália, em provas individuais, e os dois revezamentos, feminino e masculino, fechando o dia daqui a aproximadamente uma hora e meia, nos revezamentos 4 por 100, quatro estilos que a gente vai acompanhar já já, pra você ligado no Pan Pacífico, Pan Pacífico, a principal competição de piscina longa nessa temporada de 2014, competição que acontece a cada quatro anos, em países, quatro, que se revezam como séries, países banhados pelo Oceano Pacífico, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, e que vem recebendo a cada quatro anos alguns convidados, entre eles, desde 2002, naquela ocasião com a presença da Mariana Brochado, o Brasil como um dos seus convidados, países que também participam do evento. Obrigado.